Na zona sul de Joinville, o motorista ficou ferido depois que teve a moto atingida por um carro. Mais um acidente. Segundo informações dos bombeiros voluntários, o carro seguia na rua Buemerval, de sentido bairro centro. Teria feito a conversão à esquerda, não viu que uma motocicleta vinha na direção contrária e cortou a frente da moto. O motociclista tentou frear, mas havia pedra, areia na pista e isso fez o condutor perder o controle e bater no carro. Chegando no local, o masculino estava já sentado, foi feito todos os protocolos, ele vai ser encaminhado ao hospital, ele está estável.